Vamos lá minha galera, continuar aqui a nossa resolução de questões. Vamos lá agora a questão de número 29, acho que agora a gente consegue andar um pouquinho mais rápido. Primeiro porque a gente já tem acumuladas várias explicações, a gente vai passar a fazer agora um batalhão de questões aqui, que é questão simplesmente de certo ou errado. Então, vamos nessa. Olha só, os beneficiários de aposentadoria por invalidez do RGPS devem se submeter à perícia médica anualmente, qualquer que seja a sua idade. Olha só, isso aqui está errado. Está errado por duas razões. Primeiro, que essa perícia médica dos aposentados por invalidez, ela normalmente acontece a cada dois anos. Então, não é uma perícia médica anual, é uma perícia que normalmente acontece a cada dois anos. E está errado também porque diz qualquer que seja a sua idade. Porque teve uma lei recente, foi a lei 13.093, que ela disse o seguinte, que o aposentado por invalidez, assim como o pensionista inválido, eles ficam dispensados de se submeter aos exames da previdência social, ok? A partir do momento em que eles completarem 60 anos. Então, olha só, aqui eles já ficam isentos. Então, a gente tem isenção de participação nos exames, tá? Significa dizer o quê? Que eles estão dispensados de se submeterem à perícia a partir do momento em que eles completarem 60 anos de idade. Essa isenção somente não valerá, por exemplo, e aí é interessante você pensar nisso, você sabe que o aposentado por invalidez, quando ele necessita da assistência permanente de outra pessoa, ele tem um acréscimo na sua aposentadoria de 25%. Ora, para obter esse acréscimo, é óbvio que ele vai precisar se submeter à perícia, para que a perícia constate que ele é um aposentado por invalidez, que necessita da assistência permanente de outra pessoa. Então, mesmo que ele tenha mais de 60 anos, claro, ele vai ter que se submeter a essa perícia, tá certo? Do mesmo modo, às vezes a justiça requisita a Previdência Social, que ela pede à Previdência Social que ela realize uma perícia em determinado segurado, para subsidiar ali a decisão em algum processo judicial. Então, claro, nessa hipótese também não vai valer a isenção, tá certo? E também não vale a isenção naquela situação onde o trabalhador que está aposentado por invalidez, ele percebe ter recuperado a sua capacidade de trabalho, e aí ele quer voltar a trabalhar, para isso ele precisa se submeter a uma perícia médica do INSS. Então, nessas três hipóteses que eu acabei de mencionar, que é a perícia para que ele tenha direito ao adicional de 25%, a perícia requisitada pela justiça, e a perícia quando o segurado percebe ter recuperado a capacidade de trabalho, nessas três situações, não vale a isenção. Fora isso, a partir do momento em que completa 60 anos, tanto o aposentado por invalidez, quanto o pensionista inválido, eles estão dispensados de comparecer às perícias. Tranquilo? Então, questão 29 está errada. Vamos lá para a questão de número 30. A todos os indivíduos que tenham exercido exclusivamente a função de magistério em qualquer nível de ensino, e iniciado a carreira profissional em 2001, é garantida a redução de 5 anos dos requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de aposentadoria voluntária. Obviamente, isso aqui está errado. Por quê? Porque não é em qualquer nível de ensino. Os professores que fazem juiz à redução são apenas os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Ok? São apenas estes professores que farão juiz à redução. E observe, a redução não é nos requisitos de idade e de tempo de contribuição. É apenas os requisitos do que a redução do professor é no tempo de contribuição. Por quê? Porque para se aposentar, o professor precisa de 30 anos, a professora precisa de 25 anos. Lembrando que aqui a gente está falando, vai ser contado nesses 30 anos ou nesses 25 anos de contribuição, apenas o período em que o professor tenha desenvolvido a atividade de magistério num desses níveis aqui, da educação infantil, do ensino fundamental ou do ensino médio. E aí eu reforço com você, que também serão considerados períodos de exercício de atividade de magistério, aqueles períodos em que o professor desenvolveu as suas atividades como diretor de estabelecimento de ensino ou então como coordenador ou assessor pedagógico. Tá bom? Esses períodos contam como períodos de atividade de magistério e, portanto, podem ser utilizados para a aposentadoria do professor. Ok? Seguindo em frente, olha lá. Questão de número 31. Considere que o indivíduo, antes de aderir ao regime geral de previdência social, ele estivesse enfermo de uma moléstia incapacitante para o trabalho. Nessa situação, se não tiver havido posterior progressão ou agravamento da enfermidade, tal doença não dará a esse indivíduo o direito de obter a aposentadoria por invalidez. Isso aqui está rigorosamente correto. E você observa como esse é um tema frequente nas provas do CESP. Olha só. O que é que está dito aqui? Imagine a gente tem aqui a linha do tempo. Imagine que nesse momento aqui tem acontecido a filiação. E aí, a gente já falou sobre isso aqui. O que é que acontece? Aquela doença da qual o segurado já era portador, olha só, aquela doença que o segurado já era portador antes de se filiar à previdência social. Então, ó, se o segurado aqui, antes da filiação, se ele já tinha uma doença ou se ele já tinha uma lesão, via de regra, essa doença ou essa lesão não pode ser invocada como causa para a concessão de uma aposentadoria por invalidez ou de um auxílio doença. Salvo, ó, quando houver o quê? Quando a incapacidade for posterior, então a incapacidade está aqui, portanto, depois da filiação, então a gente fala em incapacidade posterior, decorrente de quê? Decorrente de agravamento, ó, decorrente de agravamento da doença ou da lesão. Então, é exatamente como está aí escrito na questão. A doença anterior à filiação, via de regra, ela não é motivo para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, salvo se a incapacidade for posterior, decorrente de agravamento daquela doença ou daquela lesão. Questão 31, portanto, ela está correta. Vamos lá para a questão de número 32. As professoras, após 25 anos de efetivo magistério, têm direito à aposentadoria por tempo de serviço com renda mensal correspondente à totalidade de seu salário de benefício. Olha lá, está errado, ok? Está errado e é simples você entender porque está errado, ó. A questão foi genérica demais. Ela fala as professoras, mas não são todas as professoras. São apenas aquelas, o quê? Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Ok? Gente, não esqueça, lembre-se que o professor de nível superior, ele não faz jus à redução de tempo de contribuição para a obtenção de aposentadoria. Professor de ensino superior não faz jus. Somente os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Tranquilo? Você está vendo aqui como essa questão é repetida pelo SESP. Então, não vale errar. A gente vai ficar ligado nisso aí. Ok? Vamos lá. Questão de número 33. O servidor público federal, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias ou fundações públicas federais, é segurado obrigatório do RGPS na condição de empregado. Olha só, essa questão deu uma polêmica enorme, mas ela foi considerada errada pelo SESP. E por que isso? Observe, ele, o que que a questão está afirmando? Que o cara é servidor público federal, ocupante de cargo em comissão. Observe, a questão não afirma, preste bastante atenção nisso, a questão em nenhum momento ela afirma que esse servidor ocupa exclusivamente o cargo em comissão. Porque se ela assim afirmasse, estaria respondida. É muito fácil, aquele que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, é segurado obrigatório do RGPS como empregado. Só que a questão não diz isso. Ela se limita a dizer que esse servidor que ocupa um cargo em comissão na União, ele não tem vínculo efetivo com a própria União ou com as autarquias e fundações públicas federais. Então observe, eu vou te dar um exemplo, suponha um servidor, olha só esse exemplo, suponha um servidor estadual, um servidor estadual ou um servidor municipal que seja convocado pela União, que seja nomeado pela União para exercer um cargo em comissão. Vamos imaginar que o cara é auditor fiscal do Estado e é nomeado pela União para um cargo em comissão lá no Ministério da Fazenda. Veja, como ele já tem a vinculação por conta do cargo efetivo estadual, como ele já está vinculado ao regime próprio de previdência do Estado, ele não ficaria vinculado ao RGPS. Mesmo ocupando lá o cargo em comissão, na esfera federal, ele permaneceria vinculado ao regime próprio estadual. Existe essa possibilidade e é exatamente por isso que a questão foi considerada errada. Por quê? Porque ela somente diz que ele não está vinculado de modo efetivo na esfera federal. Então, eu não posso afirmar que ele é empregado. Por quê? Porque ele pode ser filiado a regime próprio estadual ou ele pode ser filiado a regime próprio municipal. tá bom? Então, é exatamente por isso que essa questão foi considerada errada. O que eu já recebi de e-mail, de inbox lá no Facebook, o que eu já vi as pessoas discutindo essa questão, não é brincadeira, é realmente uma questão muito polêmica. Tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui para a questão de número 34. A questão de número 34, ela fala para fins de concessão dos benefícios previstos no RGPS ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada e do tempo de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. olha só, o que é que acontece? É, essa questão ela foi considerada errada pelo CESP, considera uma questão difícil, tá? Por quê? Porque ela vai explorar a letra ali do artigo 94 da lei 8.213, ok? Ela está explorando ali o artigo 94 que fala da possibilidade de da chamada contagem recíproca. O que é isso? Essa contagem recíproca? Ó, vamos lá entender o que é essa contagem recíproca. É o seguinte, deixa eu primeiro te dar um exemplo para você visualizar essa situação, depois eu volto aqui para a tela. Veja, suponha que você que hoje está aí estudando para o concurso do INSS, você já tem um tempo de trabalho na iniciativa privada, vamos imaginar por exemplo, que você já tenha 10 anos de trabalho e de contribuição para o regime geral de previdência social. Mas você está aqui, está estudando para o concurso do INSS, vai ser com as graças de Deus aprovado nesse concurso do INSS, e aí você vai passar a desenvolver as suas atividades como técnico do seguro social e estará vinculado ao regime próprio da União. E aí, no momento em que você entra nesse regime próprio, você se pergunta, pera lá, e aqueles 10 anos durante os quais eu já contribuí para o RGPS, eu vou perdê-los? Claro que não. A lei, a própria Constituição e a lei asseguram a contagem recíproca. em outras palavras, a Constituição e a lei asseguram que os diferentes regimes de previdência social, eles irão reconhecer mutuamente o tempo de serviço e de contribuição prestado uns aos outros. Então, dá uma olhada aqui no slide para eu tentar mostrar isso para você. Se você tem já um tempo, 10 anos, por exemplo, aqui no RGPS, você tem 10 anos e aí você saiu do RGPS porque você passou num concurso e você foi para um regime próprio de previdência social, o que é que a lei te diz? A lei diz que você pode, ó, trazer esse seu tempo de RGPS, você vai trazer aqui para o regime próprio de previdência social, para fazer isso você vai ao INSS, vai pedir uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição e você vai averbar este tempo que você já tem de contribuição ao RGPS, você vai averbá-lo aqui no regime próprio. Ora, mas essa contagem é recíproca. Significa dizer, ela tanto pode acontecer neste sentido do regime geral para o regime próprio, como pode acontecer no sentido inverso do regime próprio para o regime geral. Tranquilo? Bom, então é assim que funciona a contagem recíproca. E o que é que está errado aqui na questão 34? É porque ela diz o seguinte, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na iniciativa privada, na atividade privada e do tempo de serviço, e do tempo de serviço na administração pública. Mas, na verdade, quando você olha na lei, é o tempo de serviço, ó, é o tempo de serviço ou tempo de contribuição. Tá bom? Então, é por isso que a questão foi considerada errada, por esse detalhe. Ela só menciona aí o tempo de serviço na administração pública, quando deveria mencionar também o tempo de contribuição na administração pública. Tá certo? Fundamentalmente, o que a gente reconhece é tempo de contribuição. Ok? Questão 34, portanto, ela está errada. Repito, questão que eu considero difícil, detalhezinho, mas dê uma olhada lá na redação do artigo 94 da lei 8.213, que você percebe a questão praticamente, ela repete aquilo que está lá no artigo 94, mas ela omite aí o tempo de contribuição na administração pública, menciona apenas o tempo de serviço. Tá bom? Vamos nessa. Olha aí, passar agora para a questão de número 35. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, sendo até aqui absolutamente tranquilo é o conceito de Seguridade Social que está lá no artigo 194 da Constituição. Pois bem, sendo que a universalidade da cobertura e do atendimento, bem como a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, estão entre os objetivos em que se baseia a organização da Seguridade Social no Brasil. Rigorosamente correto, questão fácil, porque explora o conceito de Seguridade que está lá no artigo 194 e explora os objetivos da Seguridade Social que estão previstos lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Ok? Então, muito fácil, na verdade, uma questão literal que não oferece maior dificuldade para a gente. Bom, seguindo em frente, olha lá, o termo inicial, olha a questão de número 36, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a Previdência Social anular o ato administrativo do qual decorram efeitos favoráveis para o beneficiário é de 10 anos a partir da data em que for praticado o ato ainda que se comprove má fé do beneficiário. Olha só, gente, deixa eu tentar primeiro explicar para vocês do que se trata. A gente está falando aqui de uma hipótese de decadência ou de um prazo de decadência. O que é que é isso? Primeiro, os direitos, eles têm um prazo durante o qual eles devem ser exercidos. exercidos. Caso o titulado direito não o exerça dentro do prazo previsto na lei, ele vai perder aquele direito em decorrência da sua inércia. Pois bem, quando o segurado vai a uma agência do INSS e requer a concessão de um benefício, o que é que o INSS vai fazer? O INSS vai avaliar se o segurado tem direito ao benefício, vai calcular qual o valor da renda mensal inicial e vamos supor que o INSS conceda o benefício para o segurado, mas observe bem qual é a hipótese aqui. A hipótese é no momento em que concedeu o benefício, o INSS cometeu um erro. Olha o que eu estou dizendo. O INSS cometeu um erro no momento em que concedeu o benefício. Normalmente, esse erro se refere à renda mensal do benefício. Eu estou falando então de uma hipótese onde o segurado, por exemplo, ele tinha direito a receber uma aposentadoria de R$ 2.000, mas o INSS por um erro é, ele é, concedeu a aposentadoria no valor de R$ 2.500. Então, olha só, a aposentadoria tinha um valor correto, R$ 2.000, por conta de um erro, o INSS concedeu essa aposentadoria no valor de R$ 2.500. Pronto. A partir desta situação, a gente vai passar a fazer uma outra análise, que é a seguinte, o INSS, qual o tempo que ele tem a partir do momento em que houve essa concessão errada, ele dispõe de quanto tempo para revisar esse benefício, ou seja, quanto tempo ele tem para corrigir este erro? e aí a lei vai dizer que o INSS tem 10 anos para reformar, para anular os atos dos quais decorram efeitos favoráveis para os beneficiários. Observe o que eu estou dizendo, o INSS tem o prazo de 10 anos para anular os seus atos dos quais tenham decorrido efeitos favoráveis para os beneficiários. Se eu estou falando em anular, a hipótese, a premissa, claro, é que houve ali algum vício naquele ato de concessão. Tá certo? O INSS dispõe de 10 anos. Tá, e onde é que está o erro aqui dessa assertiva? Olha aí, na assertiva, ó, ele diz assim, ainda que se comprove má fé do beneficiário. é isso aqui que está errado, porque, na verdade, o que a lei vai falar é o seguinte, ó, salvo se comprovada a má fé do beneficiário. Por quê? Ó, salvo se comprovada a má fé do beneficiário. Ora, gente, e é fácil a gente entender isso aqui. Por que funciona dessa forma? Porque é óbvio que se o segurado ele contribuiu para esse erro, ele foi, ele de alguma forma levou o INSS ao erro, ele não estava de boa fé, ele estava de má fé, claro, que a qualquer momento, mesmo sem essa limitação de 10 anos, mesmo depois de passados 10 anos do início do recebimento do benefício, se o INSS constatar o erro, tranquilamente a aposentadoria será revista. Observe bem, então, qual é a diferença? Primeiro, a premissa é a mesma nas duas situações. O INSS cometeu um erro na concessão do benefício. Ok, se o segurado estiver de boa fé, ou seja, se o segurado não tiver contribuído para o erro do INSS, o INSS tem um prazo de 10 anos para efetuar a anulação daquele ato de concessão. Agora, se o segurado tiver dado causa àquele erro, se o segurado estiver de má fé, aí, o INSS poderá fazer essa anulação, mesmo depois de passado esse prazo de 10 anos. Tranquilo? Então, aí, a questão 36 está errada, exatamente por essa parte final. Vamos lá. Olha aí a questão de número 37. Questão 37 diz assim para a gente, as gorjetas não integram o salário de contribuição do segurado empregado filiado ao RGPS, assim como também não integra a parcela recebida a título de vale transporte. Ora, pessoal, questão está errada. Para resolvê-la, muito fácil, você vai lá no artigo 28, inciso 1 da lei 8.212 e você verá o quê? Que na definição de salário de contribuição, você vai ver aqui o quê? Que a gorjeta, ela integra o salário de contribuição. A gorjeta integra o salário de contribuição. Tranquilo. Claro, gente, a gorjeta é uma típica prestação devida, é uma típica rubrica devida ao trabalhador em razão do seu trabalho. Então, se encaixa perfeitamente no conceito de remuneração. Gorjeta, portanto, ela integra o salário de contribuição. Agora, quanto à parte final, olha só, a parte final fala em vale transporte. E aí, quanto ao vale transporte, o que é que acontece? o vale transporte, ele não integra, olha só, ele não integra o salário de contribuição. Ok? O vale transporte não integra o salário de contribuição, ainda que seja pago em dinheiro. Deixa eu botar essa observação aqui, ó, ainda que seja pago em dinheiro. Tranquilo? Bom, vamos lá, rapidinho, questão de número 38. A aposentadoria especial será devida apenas ao segurado que tiver trabalhado por pelo menos 25 anos sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Claro, isso aqui está errado, você sabe, a gente já falou sobre isso, a aposentadoria especial é devida ao segurado que trabalhe por 15, 20 ou 25 anos, 15, 20 ou 25 anos com exposição permanente a agentes nocivos, ok? 20 ou 25 anos com exposição permanente a agentes nocivos. Tranquilo? Vamos lá? Deixa eu ver aqui questão 39. Eu vou fazer o seguinte, como a gente só tem um minuto aqui, eu vou parar por aqui, tá certo? A gente vai encerrar esse bloco, no bloco seguinte eu volto aí a partir da questão de número 39. Beleza? Espero que você esteja gostando, sempre lembrando, se ficou com a dúvida, entre em contato comigo, vá lá no Facebook, Flaviano Lima, vá lá no meu e-mail, flaviano.lima arroba uol.com.br Grande abraço pra você, força nos estudos, concurso tá chegando, agora é hora de você dar todo o gás. Beleza? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho